Olá, todos que acompanham a TV Radiotec, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, a nossa vida, ela é feita de desafios e inovações. E o nosso convidado de hoje é o Márcio Gonçalves. Seja bem-vindo à TV Radiotec. O Márcio, ele é professor universitário, idealizador do projeto Mídia na Escola e também possui um certificado de Google Inovador e Google Trainer. Para começarmos, como você se tornou o Google Trainer? Maravilha, eu quero agradecer ao convite de estar aqui e Andressa dizer que é um prazer conversar com os estudantes porque nós, professores, gostamos de estar com os estudantes o tempo inteiro. Bom, respondendo a sua pergunta, como eu me tornei um Google Trainer, um Google Innovator? Desde o momento em que eu comecei a perceber que o Google poderia me oferecer ferramentas que me ajudassem na sala de aula. Então, comecei a ir além do uso do Gmail. Em geral, quando a gente começa a usar o Google, a gente começa usando por busca, busca normal de informação na internet, mas também usando o e-mail. Eu comecei a perceber que havia outras coisas ali. Eu acho que na época eu nem sabia se isso se chamaria aplicativos um dia. E aí comecei a usar. Então, assim, eu sou da época em que eu criava Google Sala de Aula sem mesmo os alunos precisarem do Google Sala de Aula. Eu colocava eles para trabalhar dentro do Drive do Google, mesmo sem eles precisarem, assim. Porque a gente, quando está na sala de aula, a gente geralmente entrega uma xerox, pede para eles tirarem cópia, né? Bom, e aí eu comecei a perceber que eu poderia fazer isso. E comecei a fazer. Ah, mas o tempo passou, até que um dia eu fui parar onde? Parar dentro de uma escola. Você disse que eu sou professor, né? Então, assim, eu sou professor universitário. Mas nos últimos dois anos, eu trabalhei dentro de uma escola, como professor de mídias digitais para crianças do Fundamental 1 e do Fundamental 2. E aí, chegando lá na escola, eu também vi um outro mundo. Então, eu vi um outro mundo em que o Google era oferecido para os professores. Então, os professores todos tinham e-mail. As crianças também tinham e-mail. Então, as crianças podiam se comunicar entre elas. E aí, eu comecei a perceber que, uau, que interessante isso, né? Dentro de uma escola, porque lá eu encontrei uma outra Google Innovator. Uma outra, a coordenadora de tecnologia, era uma educadora reconhecida pelo Google como Google Innovator. Aí, Andressa, eu comecei a perceber que eu poderia explorar muita coisa. Então, se antes eu fazia sozinho, agora eu tinha muita gente que poderia explorar. E eu comecei a explorar. Então, minhas aulas eram sempre envolvendo mídias digitais, envolvendo tecnologias do Google e também outras. E aí, eu submeti um projeto ao Google para levar o conceito de mídia para dentro da escola. E aí, o Google me reconheceu como um Google Innovator, um educador capaz de usar ferramentas digitais dentro da escola. Muito interessante. E quais foram os tópicos que tornaram as mídias sociais tão possibilitadas de aprendizagem? Ah, sim. Muito importante. Primeiro, é quebrar esse modelo de que o aluno tem que esperar o professor explicar alguma coisa. Na verdade, o aluno pode fazer alguma coisa. Então, quando o aluno põe a mão na massa, quando ele escreve, quando ele se torna autor, ele se vê muito mais próximo do processo de criação. Então, por exemplo, se ele produz um vídeo e esse vídeo pode permitir edição, será que ele vai ter o prazer de ser o autor daquele vídeo editado? Então, todas as vezes em que o estudante consegue colocar a mão na massa e perceber que ele está construindo conhecimento junto com o professor, essa é a grande questão das mídias digitais. em que o processo de criação é uma criação para aprendizado. É criar para aprender. Então, quando os estudantes estão editando, quando eles estão manipulando as imagens, quando eles estão descobrindo novas ferramentas capazes de tirar uma fotografia melhor, capazes de editar um áudio, produzir algum conteúdo de mídia, tudo isso é bastante interessante. Então, assim, a grande questão é a participação, é a interação, é o compartilhamento das ideias com as pessoas, e a escola, com tudo isso, é capaz de construir conteúdo para levar para uma audiência de verdade. Então, quando um áudio é produzido, uma audiência de verdade pode consumir aquilo. Então, as ideias não ficam só nos muros da escola. A educação vem se renovando, então, né? A educação vem se renovando o tempo inteiro, né? E, assim, nesse momento, a gente tem que perceber que os educadores e os alunos, eles estão com uma cumplicidade muito grande na hora de criar as coisas, né? Então, assim, quando a gente pensa numa educação com uma aprendizagem ativa, com metodologias ativas, a gente coloca o educador como o moderador de tudo isso e o estudante no protagonismo do aprendizado. Então, eu acho que vamos, estamos caminhando para um cenário bastante interessante quando a gente começa a perceber que o estudante, ele tem voz nesse processo. Então, a aula não precisa acontecer somente conduzida pelo professor. Dá para ser construída junto com o estudante. Márcio, mas quais são os principais requisitos para um profissional trabalhar com mídias sociais? Especialmente voltada para a educação. Bom, primeiro, é um professor que não tem, ele não pode ter medo de arriscar. Ele tem que ter vontade de fazer, né? Ele tem que deixar claro para os estudantes que eles são todos num processo de aprendizado. E aí, eu quero ressaltar a questão das mídias digitais, né? Que são além do celular, né? Então, assim, quando a gente pensa nas mídias digitais, a gente não quer tornar aquilo difícil. Então, o professor não tem que ter medo de clicar, não tem que ter medo de produzir, né? Porque se não está bom, edita. Não é assim que a gente vai fazer? Se não está bom, edita. Então, a gente vai fazer várias vezes? Vai fazer várias vezes. Então, o professor, o educador, ele não tem que ter medo de tentar. Porque na comunicação é muito assim, né? A gente, num filme, grava uma cena várias vezes até chegar na cena que o diretor quer. Então, a gente, em educação, às vezes acha que tem que dar conta daqueles 45 minutos de aula, uma hora de aula e tudo tem que dar certo. Não. Eu acho que a gente tem que relaxar um pouquinho e perceber que dá para tentar várias vezes. Nesse processo de tentar várias vezes, a gente só aprende com os erros. É verdade. Sabemos que para trabalhar com mídias sociais, precisa fazer uso das mesmas. Mas qual sites, canais, você recomendaria para quem está em busca de informações sobre o mundo digital? Ah, maravilha. Bom, primeiro pensando no professor, né? No educador. A gente pode começar pelo Google mesmo. Por quê? Com o Google, a gente tem o Google Documentos, a gente tem o Google Apresentações, o Google Sites, a gente tem como fazer um blog. Então, vamos explorar os aplicativos do Google. Então, além de ir ao seu Gmail, vá lá nos nove pontinhos ao lado da sua imagem, da sua fotinho, clica ali e você vai encontrar uma série de aplicativos. E aí você começa a criar coisas, né? Você começa a usar o Drive, começa a colocar os alunos para trabalhar dentro do documento em conjunto. Para o educador, isso é muito importante. Para os jovens, eles estão o tempo todo buscando informação. Então, a grande questão é, vamos buscar a informação correta. Então, você pode fazer uma busca por hashtags, por exemplo, de assuntos do seu interesse. Você deve seguir as pessoas corretas nos meios digitais. Então, assim, autores de livros, né? Algumas pessoas que fazem tutoriais incríveis. Então, assim, dá uma busca naquilo que você quer aprender e você vai encontrar um tutorial que vai te ensinar a fazer aquilo que você estava buscando. Então, é se cercar de pessoas com interesses... Ter interesses de educação, né? Interesses voltados para a criação, para a produção de conteúdos digitais, de mídia, né? Então, assim, se você tem interesse por fotografia, siga aquele fotógrafo. Por filmes, siga aquele cineasta. Por jornalistas, por publicitários. Então, a gente começa a entender que essas pessoas, elas vão nos dar sempre dicas importantes. E aí, você vai pegando essas dicas e vai fazendo a sua própria ideia. Então, possui ferramentas de fácil acesso, né? Ferramentas de fácil acesso, ferramentas gratuitas, ferramentas em português, né? Porque hoje, nem o idioma é um limitador. Você pode navegar pelo Google Chrome e traduzir, né? Só dando um clique na direita, você traduz a página inteira. Então, realmente, ali o idioma já não é mais a barreira, né? O que é interessante é ter crítica para entender se aquilo é interessante para você ou não. E que relação é possível estabelecer entre marketing e mídias sociais? Bom, marketing são estratégias para atender às necessidades e aos desejos do cliente. Quando você tem as mídias sociais, elas ajudam uma empresa a mediar essa relação. Então, por exemplo, uma empresa, ela precisa ter presença digital. Porque quando ela tem presença digital, ela consegue se comunicar com o seu cliente. Então, empresas que possuem perfis em Instagram, perfis no Facebook, perfis em LinkedIn, elas usam isso para mediar, né? Porque eu costumo dizer que a empresa, ela não fecha mais às 18 horas. Ela fica aberta 24 horas, porque o cliente pode reclamar às 9 horas da noite, de madrugada, 6 horas da manhã, né? É só ele mandar um tweet, é só ele marcar, mandar um e-mail. Então, a empresa não dorme mais. Então, a relação é essa. Usar mídias digitais para se relacionar com os clientes. Uma relação de complemento, digamos. Exatamente. Mas e como surgiu o projeto Mídia na Escola? Ah, sim. O projeto Mídia na Escola surgiu o seguinte. Ele é resultado do meu envolvimento com o reconhecimento, né? Como Google Innovator. Então, eu pensei no seguinte. Eu preciso ajudar as professoras professoras e professores do Fundamental 1 a entender a importância de levar mídias para dentro da escola. Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio. E aí, eu pensei, como é que eu faço? Eu crio um canal no YouTube? Eu faço vídeos? O que eu faço? Aí, eu falei, não, não, não. A gente precisa celebrar uma semana de eventos. E aí, na verdade, começou como um dia. Se chamaria apenas dia na escola. Seria o dia 28 de outubro. Aí, os professores falaram assim. Março, não, 28, não. Teve um professor que falou assim. Março, 28, não, de outubro. Porque é dia do funcionalismo público. Aí, eu falei, não. Eu criei um evento para acontecer no dia de um feriado. Aí, eu falei, não, não. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos estender. Porque aí, quem tiver possibilidade de fazer antes ou depois, tem a semana inteira. Aí, comecei a pesquisar e também descobri o seguinte. Um evento internacional chamado Global Media Literacy. Ou seja, um evento que acontece no mundo todo. Ele também tem a duração de uma semana. Aí, eu falei, quer saber? Então, vamos estabelecer uma semana para comemorar. E aí, eu criei a Semana da Mídia na Escola como uma forma de envolver estudantes e professores na promoção de atividades envolvendo mídia, cultura digital, criação e produção de conteúdo. Então, nasce, então, esse evento que vai ter a sua primeira edição agora entre 26 e 30 de outubro, onde professores já estão se engajando, né? Professores já estão se envolvendo. A gente quer fazer uma grade de programação com lives, com formações, né? Com oficinas, para a gente sempre marcar lá. A hashtag, Mídia na Escola. Então, todo mundo que aderir ao evento deve marcar hashtag Mídia na Escola, fazendo o que puder, né? Mesmo em tempos de isolamento e de aulas remotas, a gente pode fazer coisas pequenininhas para levar o conceito adiante. Uma live, uma oficina, uma aula falando sobre o tema, né? Porque são muitos temas transversais, né? Educação midiática, discurso de ódio, todo esse ambiente, né? Que a cultura digital promove, ele pode ser um tema de aula. Então, o professor pode resolver fazer um concurso de fotografias, né? Ele pode fazer um concurso de vídeos, ele pode fazer uma maratona de produção de fotografias. Tudo isso vai caracterizar a adesão ao conceito de Mídia na Escola. Desde já, eu queria te parabenizar pela sua página no Instagram. Tem bastante conteúdo, muito interessante. Ah, obrigado. Pessoal, deixa eu dar uma conferida, né? Dá uma conferida. Arruma o Mídia na Escola. Exatamente, Adriana. Todo dia, a gente coloca conteúdo lá porque a gente entende que esse trabalho precisa chegar a mais pessoas. Então, assim, é uma disputa grande, né, Andressa? Porque a gente tem que botar conteúdo lá disputando com influenciador digital. Então, assim, é um trabalho de formiguinha que a gente tem a certeza que vai fazer sentido daqui a algum tempo. Então, a gente, todo dia, publica um conteúdo compartilhando quais são as pessoas que pensam como a gente, projetos como o de vocês, que já foi parar lá também. Então, assim, é uma comunidade que se cria a ponto de promover essa necessidade de pensar que quando a gente leva a mídia para dentro da escola, a gente só tem a ganhar. Verdade. Márcio, mas e hoje, como a gente deve combater as fake news? E de que forma a escola pode contribuir para isso? Perfeito. A escola, ela tem sido o espaço de bastante... É um local bastante propício para a gente poder começar a trabalhar a questão do pensamento crítico. Então, a gente pode começar por desenvolver o pensamento crítico dos jovens. E como é que a gente pode fazer isso usando mídia? Levando, por exemplo, uma matéria de jornal, né, Andressa? A gente pode levar uma campanha de publicidade para dentro da sala de aula. Então, uma aula de história pode trabalhar com uma campanha publicitária. Até porque a gente sabe o quanto tem uma relação da política com mídias, né? Então, quando a gente desenvolve esse pensamento crítico no estudante, a gente faz com que ele comece a pensar em não acreditar em tudo que ele vê pela frente. Então, ter esse pensamento crítico é sempre desconfiar de que aquilo que você leu pode não ser verdade. Porque quem não passou por isso, Andressa? Compartilha rapidamente aquilo que descobriu. É só olhar para dentro de casa, né? É só olhar para os amigos. Então, assim, a pessoa pega o dedinho lá, ela põe o dedinho na tela, aí aparece um negocinho assim, ó, compartilhar. Ela, pum, passa adiante. Calma. Desconfia. Quem é que passou aquilo? De onde está vindo aquilo? É um jornalista que você conhece? É um site que você conhece? Então, dentro da escola, a gente pode trabalhar esse pensamento crítico. E aí, olha o que a gente faz. As crianças e os jovens aprendem isso, levam isso para dentro de casa, os jovens precisam dar uma aula para os seus pais, para os seus avós, tem que parar um dia, né? Você para tudo na casa e fala, agora vocês vão ter uma aula comigo do que é fake news. Porque o fake news, ele vai chegar por áudio de WhatsApp, ele vai chegar por texto, por fotografia manipulada, e os pais e os avós não sabem disso. Eles acham que é verdade, eles acreditam, sobretudo quando é alguém em quem eles confiam. Mas acontece que, de repente, aquele tio que ele confia, esse tio, ele passou adiante. Então, quer dizer, a escola desperta esse pensamento crítico por meio de produção de mídia, mostrar para uma criança como ela, um jovem, como uma foto é manipulada, é entender que fake news chega por foto manipulada. A gente olha para trás e vê vários exemplos de fotos manipuladas. Quando você olha, a foto não é daquele contexto, ela foi tirada em outro momento. Então, todas essas situações, a escola tem que trabalhar. E as crianças vão fazer o papel junto com a gente, de levar a informação para casa, para os seus amigos, e aí, daqui a pouco, a gente já não está acreditando em nada que for mentira e a gente já está até ajudando a melhorar a sociedade, porque, vira e mexe, a gente já acorda com uma mentira colada na gente. E aí, como é que a gente vai desfazer isso? Muitas das vezes é muito complicado. É verdade. E hoje a gente percebe que cada vez mais as crianças e adolescentes vêm interagindo nas redes sociais. consequentemente, observamos maior consumo de informação com as mídias sociais. Mas até onde isso é positivo e negativo? Eu acho super positivo porque a gente está se conectando a mais pessoas, né? Então, assim, a gente está conhecendo mais pessoas. E aí, com isso, a gente ouve outras opiniões. Nem sempre eu vou estar com aqueles meus amigos do bairro. Então, eu posso ouvir outras pessoas. Isso é saudável que você quebra a sua bolha, você fura a sua bolha informacional, que é aquela bolha que nos protege, onde eu só acesso aquilo que me interessa. Agora, tem o lado negativo, porque algumas pessoas, elas se sentem muito empoderadas, por trás de um computador. E aí vem o discurso de ódio. Então, elas digitam e se deslogam. E aí, quer dizer, isso é muito ruim porque você pode ofender uma pessoa, você pode ofender um jovem, pode ofender um adulto, ofender uma criança. Então, o lado positivo é essa boa conexão, é se conhecer outras coisas, navegar por outros lugares, conhecer outras línguas, ver outros mundos. Agora, o lado negativo é quando a pessoa, ela faz disso um lugar de ódio, quando ela quer disseminar o mal, quando ela não tem respeito. Então, é preciso ter discernimento para saber, até porque, se isso é saudável para você. Eu, muitas das vezes, desligo tudo e vou ler um livro. E esse livro, no início, eu quero publicar que eu estou lendo o livro, sabe? É muito louco, porque eu vou para o livro, mas eu preciso tirar uma foto para dizer que eu estou lendo o livro. aí eu falo, não, calma aí, deixa-me uns 30 minutos, eu vou ficar 30 minutos com o meu livro e aí eu vou tendo outras experiências. Então, assim, hoje nós estamos com muito tempo de tela e esse tempo de tela me cansa um pouco. Então, vamos explorar as mídias, porque, Andressa, são várias, né? São as mídias eletrônicas, as mídias impressas, as mídias digitais, então a gente não tem que ter foco em apenas uma, vamos explorar todas possíveis. Então, é um desafio, mais é possível equilíbrio. Vem se tornando mais rica a cada dia que se passa, tem muitos conteúdos interessantes, é muito bacana isso. Tem muitos interessantes, muita gente colocando coisas legais, muita gente disseminando ideias, produzindo coisas, então, assim, isso é muito interessante, porque a gente vai aprendendo, né? A gente vai se conectando, a gente vai aprendendo aos pouquinhos, então, assim, um vídeo de um minuto pode ensinar muito, né? Então, a gente precisa escolher os caminhos certos. E atuar na educação, sempre foi um desejo seu? Sempre fui professor, sabia, sabe? E sempre desde pequeno mesmo, porque na escola era eu quem explicava aquela matéria que ninguém entendia, então, sempre tinha uns amigos que falavam assim, Márcio, não entendi nada, então, eu tinha uma amiga que eu estou lembrando agora, que ela me ligava, e aí a gente ficava uma hora e eu sempre revisava a matéria para ela, então, eu pensava assim, eu acho que ela entendeu e ela tirava nota boa, sabe? Então, quer dizer, a minha explicação foi boa, né? E aí, eu também sempre fui aquela pessoa que se imaginava no papel do professor, sabe? Quando a gente tinha seminários, assim, que o professor coloca, faz os grupos, eu sempre abria o seminário, eu sempre fechava, eu concluía, então, eu achava que ela era muito postura de professor, então, eu comecei na educação como professor de inglês, mesmo sem ter feito letras, porque eu era fluente, eu tinha morado fora do Brasil, e aí eu voltei para o Brasil e me tornei um professor de inglês. Junto disso, enquanto eu dava aula de inglês, eu fui fazer faculdade de comunicação, e aí, quando eu terminei a faculdade de comunicação, eu falei, peraí, então, acho que agora eu posso ser um professor de comunicação. E aí, eu fui fazer o mestrado, e aí, quando eu terminei o mestrado, eu arrumei um trabalho, uma posição como professor universitário, fui trabalhar em uma faculdade. De lá, eu me tornei coordenador, depois eu fui fazer doutorado, hoje eu faço pós-doutorado, ou seja, eu sempre entendi que estudar é o melhor negócio. E aí, com isso, eu me tornei um professor, e hoje, eu posso dizer que já fui professor de todos os segmentos, exceto o infantil, porque eu não dei aula ainda para os pequenininhos, mas eu já comecei no primeiro ano do Fundamental 1. Então, eu já dei aula para o Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio e faculdade. Um dia, eu entro... Agora, para dizer para você que eu nunca dei aula, eu já posso dizer que sim, porque teve um dia nessa escola que a professora do infantil, ela me chamou para eu mostrar o computador para as crianças, e a gente fez uma aula sobre buscas no YouTube. Então, eu tenho foto disso, inclusive. Então, assim, eu já dei aula também para o infantil. Então, eu sou professor full-time, com a possibilidade de navegar, de me comunicar com essas crianças, com os jovens, com os adultos, porque era o que eu sempre quis fazer. Que bom! Mas, para finalizarmos, o que seria educar para você? Educar é aprender, educar é transformar, educar é sonhar com novas conquistas. Então, quando eu educo, eu dou a chance daquela pessoa pegar a informação, transformar a informação em conhecimento, o conhecimento e a inteligência e seguir o mundo. Porque é ela quem vai agora fazer daquilo que ela aprendeu a grande conquista dela. Então, todos os dias em que a gente entra na sala, a gente sabe que há uma mensagem a ser passada. E essa mensagem tem que ser muito séria, porque a gente mexe com vidas. E essas vidas, elas podem ser transformadas a partir da educação que elas têm. então, você possui uma grande responsabilidade. Muita, muita responsabilidade, porque tudo que eu falo pode ser uma grande virada de chave para a conquista da carreira, alguns alunos retornam e falam Márcio, eu passei naquela entrevista, Márcio, eu passei naquela prova, eu fui promovido, então, a responsabilidade é muito grande. Então, é isso, pessoal, eu queria agradecer, Márcio, pela sua participação, eu e a TV Radiotec agradecemos imensamente. Pessoal, não esqueça de deixar o seu like. Não, deixe o seu like, deixa, vamos fazer uma foto, vamos fazer uma foto, as pessoas estão ouvindo a gente ainda? Vamos fazer uma foto, Andressa? Vamos. Para registrar esse momento, quero agradecer imensamente ao professor Ribamar, Júnior, que me convidou, a Andressa, que me entrevistou e a toda a equipe, vocês estão de parabéns e vamos seguir em frente porque mídia na escola e mídia na faculdade, mídia na vida. É verdade. É verdade. E aí Legenda Adriana Zanotto